E a partir de hoje, terça-feira, a polícia não pode prender eleitores, a não ser que seja em flagrante ou para cumprimento de sentença. A repórter Mélana Albuquerque traz as informações. Esta regra está prevista no Código Eleitoral, que entrou em vigor em 1965 para garantir a liberdade ao voto e fica valendo até 48 horas após o encerramento do pleito. No domingo, dia 2 de outubro, mais de 144 milhões de eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Até lá, mandados de prisão não podem ser cumpridos pelas polícias civil e federal. Mélana Albuquerque para o Jornal da Pampa.